Chega de sofrer com sintomas pós-menopausa. Hoje nós vamos conversar com a doutora Carla Barreto, que é médica ginecologista e especialista em tratamentos pós-menopausa. E a gente vai então aqui discutir a respeito dos mitos, que são muitos, e dos tratamentos, que também tem muita controvérsia, né? Tem muita gente que não tem conhecimento a respeito, então surgem aí muitas dúvidas a respeito de como tratar esse período. Que nós mulheres, né, quem não passou vai passar, e eu já passei e tenho que confessar pra vocês, assim, não imaginava que eu fosse passar por isso. Mas hoje em dia eu vivo muito bem, graças a esse tratamento. Então, ó, a doutora Carla já entrou. Olá! Oi, boa noite! Tudo bom, doutora? Tudo bom, é um prazer falar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. São muitos mitos nesse momento da vida da mulher. Tem muito... A gente sabe que tem tratamento, mas também tem muito mito envolvendo esse período pós-menopausa, né, doutora? Sim. E eu acho que hoje há uma necessidade muito grande de a gente conversar mais sobre a menopausa, o tratamento, os medos, né? E desmistificar o que não tem cabimento, né? E que às vezes impede a mulher de ter acesso ao tratamento, a melhora de qualidade de vida, de saúde, né? E saúde como um todo. E não só estética, né? Estética também sim, por que não? Nós também merecemos, né? Qual ser? É saúde cardiovascular, saúde óssea, saúde cerebral, que faz toda a diferença com a idade, né? Então, eu acho que é muito importante esses momentos que a gente pode tirar as dúvidas e encorajar as mulheres que podem fazer a buscar esse tratamento sim. A gente sabe que não é um tratamento para todas as mulheres, mas também não é para nenhuma, né? Exato. Então, a gente tem que fazer essa avaliação e dar oportunidade às que podem usar de ter esse benefício sim. Primeira coisa, eu gostaria de esclarecer, porque eu te acompanho, né? Além de ser sua paciente, eu te acompanho no Instagram e eu acho muito bacana as dicas que você compartilha ali com a gente. Então, a primeira coisa que eu vi é que existe uma diferença entre menopausa e climatério. Eu acho que seria bacana a gente estar falando sobre isso. Isso. Isso é importante, que são conceitos que fazem a diferença, né? Tanto para a mulher, quanto na hora do tratamento também. Então, a menopausa é um marco. É um ano após a última menstruação. Então, quando a mulher não usa nenhum método contraceptivo contínuo e ainda menstrua, ou aquela mulher que não retirou o útero, né? Na esterectomia, enquanto ainda menstruava. Então, quando ela tem o marcador da menstruação, quando a gente tem a última menstruação e passaram-se 12 meses, ou seja, um ano, a partir da última menstruação, esse marco é chamado de menopausa. Agora, climatério, gente, é um período. É aquele período em que os hormônios ovarianos começam a ter queda da formação deles. E a gente começa a ter alguns sintomas. Geralmente, após os 40 anos, mas tem mulheres que, infelizmente, começam antes dos 40 anos, né? E o climatério não tem um período específico. Ele varia de acordo com cada mulher. E, doutora, quais são os principais sintomas, então, nesse climatério? Então, os sintomas são... Alguns são mais frequentes e outros são até inespecíficos, mas é bom a gente comentar aqui os inespecíficos também, porque podem ser os seus primeiros, né? Então, assim, os mais comuns é onda de calor, né? Que são os fogachos, vagina seca. Então, tem mulher que pode notar um cansaço maior, uma fadiga maior, dificuldade para fazer as tarefas do dia a dia, né? E alguns sintomas que não são tão específicos, mas a gente tem que lembrar, se você está nessa idade aí, dessa transição, né? Dessa diminuição de hormônios ovarianos, são eles. A vertigem pode ser também, né? Um dos cliques para você começar a prestar atenção se não está havendo uma diminuição da função ovariana. A memória, a gente tem um fenômeno que a gente chama de nevoeiro, né? A memória começa a ficar ruim, a cabeça começa a ficar ruim. E são, às vezes, coisas inespecíficas, dor mença nas mãos, né? Formigamento, dor no corpo, queda de cabelo, alteração da pele, a pele fica mais seca, o cabelo também pode ficar diferente, das unhas. Nem toda mulher apresenta sintomas, né, doutora? A maioria apresenta um ou outro, mas tem pacientes que nunca experimentaram nenhum sintoma. Tem alguma explicação? Não tem. O corpo daquela mulher está adaptado daquela forma, mas a maioria das pacientes sentem algum sintoma, sim. Pois é, doutora. Uma dúvida que eu ouço muito, entre minhas amigas, inclusive, é... Toda mulher tem que fazer terapia de reposição hormonal ou não? Não. Nem toda mulher tem que fazer, nem toda mulher pode fazer, infelizmente, porque algumas têm contraindicação. Agora, mesmo que eu não tenha contraindicação, eu não tenho sintoma, ainda assim, eu devo fazer, compensa fazer ou não? Então, a gente sempre fala que a gente tem que pôr na balança os riscos e os benefícios. Quando a gente tem sintoma, é fácil, né? Você sabe que o tratamento vai melhorar os sintomas. Mas existe uma coisa muito importante, que a terapia de reposição hormonal é indicação precisa, na literatura, que é proteção óssea contra osteoporose. Isso não dá sintoma, não incomoda ninguém, e muitas vezes a gente acha lá na consulta, na densitometria óssea. Então, assim, mesmo que a mulher hoje não tenha fogacho, não tenha a vagina seca, não seja um problema, a libido não seja um problema, ela não tem nada que incomoda ela, a proteção óssea, se ela pode, se ela não tem uma contraindicação a fazer a reposição hormonal, ela é uma indicação. Então, assim, todo mundo tem que fazer? É que tem, mas você vai ter o ganho da proteção óssea, mesmo que você não tivesse sintoma nenhum. E se tiver sintoma, melhor ainda. Porque além de proteção óssea, você ainda vai ter melhora dos sintomas, que geralmente dificultam muito o dia a dia, a qualidade de vida. Pois é, e com relação aos mitos, a gente ouve ainda hoje, em 2023, tantos estudos já foram feitos, e já está além de coisas que foram ditas no passado, contra a reposição hormonal, sabe? E eu ainda ouço de amigas nisso, não, porque não pode, porque vai causar isso, vai dar câncer, que não sei o que, não, não, não. E esses mitos? Isso é muito triste, a gente estar em 2023, ainda escutar uma coisa dessa. Ainda quando é de uma pessoa leiga, tudo bem, mas o pior é que a gente às vezes ouve isso de colegas. Sim. Colegas da área de saúde. É mais triste ainda, porque o que que a gente, eu acho assim, em qualquer área, não só na medicina, mas em qualquer área, o que que a gente tem que buscar? Estudar. Estudar, estudar no melhor, no melhor, na melhor literatura, no melhor lugar, da melhor forma, e todos os dias. Eu estudo todos os dias, durante uma hora, no mínimo, todos os dias. E todos os dias que a gente estuda, a gente vê que alguma coisa mudou, que alguma coisa evoluiu, né? De um estudo, que até foi feito pela cardiologia, que é o WHI, e que na época, colocaram mulher fazendo reposição hormonal, de tudo quanto é idade, com tudo qualquer, com morbidades, e aconteceu de, no resultado ali, preliminar do estudo, notou-se um aumento de câncer de mama, e de infarto, e resolver encerrar o estudo, e eu lembro que na época, eu saio até no Jornal Nacional, né? Sim. Que todo mundo que tomava, era para parar imediatamente, que realmente estava causando câncer, estava matando, era de infarto, era de câncer. E isso causou um pânico, um pânico, e eu lembro que era na época, que a gente ia aprender a fazer isso, lá na faculdade, e acabou, formamos sem saber, parou, ninguém usava, né? E depois de um tempo, fui para a residência, ainda tinha aquela coisa, assim, bem, assim, superficial, mais medo do que, né? Mais medo, mais receio de usar, do que de não usar, mas, em cima desse estudo, a gente começou a ter outros estudos, que começaram a mostrar os erros, onde estavam as falhas daquele estudo, e o ruim foi esse medo generalizado, esse pânico generalizado, e que muitas mulheres que poderiam ter sido beneficiadas do tratamento, não foram, perderam a oportunidade. Mas tiveram alguns pontos bons desses novos estudos, que vieram criticando, fazendo uma crítica positiva ao WHO, e de que hoje a gente tem, hoje a gente tem mais segurança do que no passado, para fazer reposição, às vezes foi por conta disso também, né? Então, hoje a gente fala que a melhor época para entrar com a terapia de reposição hormonal, é na janela de oportunidade. O que é que é isso? É aquela mulher que tem menos de 10 anos de menopausa, são menos de 10 anos da última menstruação, ou menos de 60 anos de idade, porque lá naquele estudo, a gente via que as mulheres que saíam disso, elas tinham mais riscos mesmo. Então, a gente usa essa janela para a gente ter uma segurança melhor. Outra coisa, os hormônios que usavam naquela época, eram os hormônios sintéticos, de altas doses, e hoje a gente vive por via oral, né? Hoje, o que a gente estuda? Quais são as vias que são melhores para reposição, são mais seguras? A transdérmica, né? Em primeiro lugar, e hoje a gente tem hormônios mais parecidos com o nosso, que são os bioidênticos, e que em dosagens que a gente pode hoje fracionar e usar uma dosagem individualizada para cada mulher, e sempre visando a menor dose, que melhora aquele sistema, ou aquele sintoma, ou que produz a proteção que a gente precisa do tratamento. As pessoas ficam muito presas nesses mitos, tão antigos, né? Quanta coisa, porque, gente, se a gente for parar para pensar nisso, o primeiro antibiótico que foi criado, né? Os primeiros medicamentos, os de hoje, são totalmente diferentes, muito mais seguros, né? E estudos estão aí para serem feitos e atualizados. Se naquela época deu um resultado, que tinha ali um viés, né? Que comprometeu, hoje em dia já mudou, tem tanto tempo isso, e ainda paira, né? No ar, esse tipo de dúvida, né? Eu sou prova viva disso. Eu não imaginei que eu fosse passar pelos sintomas, minha mãe não teve os sintomas. Minha mãe é uma das mulheres que não teve. Ela, assim como eu, minha mãe também fez a esterectomia, mais ou menos na mesma idade que eu fiz, e eu só soube que eu tinha entrado no climatério por conta dos sintomas, Sintomas. Que eu apresentei os sintomas, e assim, no início, também fiquei ali como você. Pandemia, ah, será que eu estou com isso, né? Porque eu estou com ansiedade? Será que eu não estou passando por... O sono prejudicou bastante, meu sono, ondas, começou umas ondas de calor, eu estava sentindo o meu organismo meio diferente. E eu pensei, gente, será que não é por conta de ansiedade, que é porque eu estou ficando só dentro de casa, né? E aí fui, então, buscar a consulta para fazer toda essa avaliação. E aí, na consulta, doutora, queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? O que a gente investiga aí nessa consulta para identificar quem entrou mesmo no climatério? Eu já passei por isso, eu sei, mas eu quero a sua explicação. Isso. Então, eu gosto de deixar, assim, a pessoa bem à vontade, primeiro, falar o que realmente incomoda. Quando eu vejo que não fala muita coisa, ou às vezes fala, não, não sinto nada, eu falo, gente, não tem, será que nada mesmo não é possível? Nenhum ganho de peso, uma alteração, que às vezes a pessoa não está ligando com o climatério, né? Então, a gente sempre investiga se a mulher menstrua, se ela não tem o Mirena, ou se ela não tem o útero, ok, mas se ela é uma pessoa que menstrua, como é que está a regularidade? Se o fluxo aumentou, se não, se está regular? Porque uma das primeiras coisas que acontece, às vezes, é a irregularidade menstrual para depois acontecerem as ondas de calor, alteração de sono, alteração de humor, né? Então, a gente, eu tento sempre deixá-la falar primeiro e tento depois direcionar para os sintomas, principalmente aqueles mais desconhecidos, né? Tipo, dormência das mãos, dor no corpo, né? Vertigem, que às vezes a gente anda num mundo tão doido, tão corrido, que você sente a verdice, faz a gente se cansar, você estresse, né? É. Porque toda a gente acha hoje que é estresse, não estou dormindo, é estresse. Então, assim, eu tento sempre direcionar para isso. E aí, um segundo passo, primeiro eu vejo o que é que ela está precisando, segundo passo, a gente vê se ela tem alguma contraindicação, né? Se tem problema de saúde, se toma algum medicamento, né? Se já fez exame de rotina alguma vez e quando foi a última, a história familiar é importante, né? Tanto a história pessoal, se ela tem algum problema de saúde, ou se a família tem. Se a mãe, a irmã tiveram câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, né? Alguma doença trombótica, alguma coisa que eu possa relacionar com as contraindicações. E aí, a gente parte para o exame físico e os exames complementares. Então, gente, eu sei que muita gente, às vezes, vai na consulta a primeira vez e já quer sair de lá com a receita, né? Não é assim. Infelizmente, às vezes, sai desapontado, porque sai com a lista de exame, mas com a promessa de que quando voltar, a gente vai ver se a pessoa pode usar. E às vezes, a mulher já está há tanto tempo precisando, chega ali tão ansiosa para já passar na farmácia e comprar o remédio, mas não pode, porque a gente sempre tem que lembrar benefício, risco, benefício. E para ver o risco, a gente tem que fazer essa investigação com os exames também, além da conversa e exame físico, né? É um tratamento que o médico deva impor como, por exemplo, um antibiótico por infecção. Infelizmente, a gente tem que impor, olha, a infecção só sai assim, não tem ponto, né? O climatério, não. O climatério, eu acho que é uma coisa que tem que ser compartilhada, né? Que tem que ser entendida. A gente tem que tirar as dúvidas da paciente e ir para ver se realmente ela está afim de fazer. Não existe nenhum tratamento sem risco. Não existe. Nem analgésicos, não é sem risco. Qualquer coisa que a gente usa. Fitoterápico não é sem risco. Ah, não é porque é de planta. Tudo tem risco, só que a gente tem que dosar. O que é melhor? E quais são esses tratamentos que a gente tem à disposição hoje? A reposição é o tratamento número um, né? Que é a reposição do estradiol, da progesterona, da testosterona e isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Não quer dizer que todo mundo vai ter necessidade dos três hormônios, né? Então, a gente vai ver qual que é a queixa, onde que está a deficiência e balancear esse hormônio, levar esse hormônio que está baixo ao nível fisiológico da mulher. Porém, existem alguns tratamentos que não são à base de hormônio que melhoram os sintomas que incomodam a pessoa. por exemplo, quando a gente tem calor, a gente pode melhorar, por exemplo, com o ansiolítico e é eficiente. Tanto quanto o hormônio? Não. Mas para quem não pode, é uma boa. É uma ajuda. É uma ajuda. Então, a gente, a vagina seca, quando eu posso usar o hormônio na vagina, é maravilhoso. Se eu não posso, existem tratamentos à base de laser, hoje, que melhoram a vagina seca. Existem hidratantes vaginais que a gente pode fazer nessa mulher, principalmente, mesmo essa que teve câncer de mama e que não pode usar a reposição que a gente usa habitualmente. Então, a gente tem tratamentos alternativos não hormonais que ajudam a amenizar os sintomas para ela também ter uma qualidade de vida melhor. A reposição hormonal, ela pode ajudar na melhoria física também, toda a questão da pele, cabelo, no retardo do envelhecimento. Retardo? Eu nem gosto muito dessa palavra, não. Porque envelhecer todas nós vamos, né? Sim. Desde que estejamos vivos, é um processo natural. Mas, quando a gente tem a queda do estrógeno, o que é a primeira coisa que a gente vê? A pele fica muito seca, anormal, e passa creme, passa hidratante, do melhor tempo, não adianta. isso não é normal, né? Então, hidratar essa pele é importante. O estradiol é que me devolve isso. O cabelo, a mesma coisa, a flacidez, o colágeno da mulher, ele está intimamente ligado à produção de estradiol. Então, quando o estradiol cai, o colágeno cai. Então, não só a pele, como as articulações sofrem, né? para quem é indicado, né? Claro, reposição hormonal, isso vai para o resto da vida. A gente tem hora de entrar com a reposição hormonal, como eu tinha falado, a janela de oportunidade, mas hoje em dia, a gente não tem uma data certa para retirar. Desde que a pessoa vá às consultas de rotina e seus exames continuem normal, e ela continue sem contraindicação, a gente pode manter por tempo indeterminado. Às vezes, o que eu tenho que fazer é mudar a dose, é adequar. É um tratamento dinâmico. Então, como é um tratamento dinâmico, dependendo da fase da vida que você está, às vezes eu vou adequar a dose, mas não precisamos de retirar. Eu vi um vídeo seu que eu adorei no seu Instagram, que você fala o seguinte, que a palavra chave é individualização. E eu adorei esse vídeo, eu queria que você falasse um pouco dele aqui, porque, infelizmente, a nossa cultura, ah, eu estou usando tal, usa também. E não é bem assim, né, doutora? Cada organismo é um, vai, como você disse, vai, nem todos vão precisar de todos os hormônios na mesma proporção, então... Eu acho que isso é uma coisa, é o diferencial do nosso tratamento ginecológico hoje, né? É essa capacidade que a gente tem de ver o paciente como um todo e de individualizar o tipo de hormônio, a dose, àquela situação, àquela necessidade, né? Então, por isso que não dá para copiar a reposição nem da sua irmã, nem da sua mãe, que a sua é completamente diferente, né? Então, cada um é um, a gente vai fazer avaliação individual, ver o que você sente, o que você pode, o que você precisa, que via que é melhor, com a menor dose para você, e mesmo a gente fazendo uma coisa individualizada para cada um, esse tratamento, eu ainda repito, ele é dinâmico, às vezes, esse ano você vai, eu te passo um determinado tratamento, daqui três meses, seis meses, um ano, a gente tem que trocar, porque a sua necessidade vai mudar, então não dá para copiar, nem anticoncepcional, a gente não copia da amiga, da vizinha, vai ter a terapia de reposição hormonal muito menos. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos, esclarecimentos aqui, porque com certeza a gente, é como você disse, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso para que todas as mulheres tenham a informação correta e possam vivenciar essa etapa que é tão boa na nossa vida. Essa é ótima, muito boa, e eu adorei estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite, Thaís, foi ótimo, adoro falar de menopausa, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira mesmo. Gente, obrigada, obrigada, doutora. Beijo, beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau,